Oi gente, bem-vindos a mais um vlog, não reparem nos trajes, porque eu tô preparando pra dar banho em dois cachorros eu vim agora aqui fora pra pegar toalhas que estavam aqui no varal secando, né, porque precisa de muita toalha pra dar banho nos cachorros já secaram as toalhas, estou usando óculos pra mostrar pra vocês que eu tô usando e abusando dos óculos que eu consertei que tem vídeo aqui no canal, né, que eu mostrei como consertar óculos, como colar, etc e tal aí eu tô fazendo agora, esse vlog é a continuação do vlog anterior, né, ainda estamos na sexta-feira, dia 8 de setembro neste momento, este vlog anterior, a primeira coisa que eu fiz, coisa número 1, é editar e já deixar programado pra hoje às 19h hoje, sexta-feira, dia 8 de setembro, este vlog que vocês estão vendo, possivelmente vai ser publicado amanhã, dia 9 de setembro então é continuidade desse vlog anterior, que vocês já, a este momento que estão vendo este, já podem ver, né, o anterior e aqui eu tô fazendo tarefas, assim, por partes, porque como eu disse no vlog anterior, eu estou muito animada hoje aí, como eu disse das tarefas por partes, número 1, editei o vídeo e já programei pra entrar às 19h número 2, coloquei aqui Franz Kafka e Matahari, eles adoram esse barranco, não sei porquê fica ali, ó, caçando camaleão, é pra eles tomarem um pouquinho de sol, porque eles ficam, então, sol bem bom hoje porque eles ficam muito tempo dentro de casa, né, e eles adoram pisar na terra, né, tomar sol eu não gosto que eles fiquem cheirando esse negócio aí não, porque pode ter um bicho ali, pode ter carrapato e tal mas tadinhos, eles são bichinhos, eu tenho que me lembrar disso, né, então já coloquei eles aqui, já tem um tempo que eles estão aqui, porque eu tava também lavando umas meias que eu deixei de molho, umas mais escuras e aí daqui a pouco eu vou colocar eles pra dentro, porque eu tenho que dar banho na Pandora e no Biádio eu adoraria deixar eles aqui sozinhos, sabe, brincando, enquanto eu estivesse lá no banheiro dando banho no Biádio e na Pandora, o problema é que se eu deixar eles aqui sozinhos e de repente entra um gato aqui no quintal, que é uma coisa que acontece bastante e aí, é claro, eles vão tentar matar o gato aí vai ter que eu sair na correria lá do banheiro, só que eu não vou ter como sair do banheiro porque eu vou estar com a Pandora molhada, né, ela vai querer andar pela casa toda, molhando a casa toda então, assim, não tem como então, já brincaram um pouquinho, daqui a pouco eu vou colocá-los pra dentro e número 3, o que eu estou fazendo é o seguinte, estou fervendo eu lavei as meias mais escuras, né, já pendurei agora eu estou fervendo aqui com bicarbonato, vinagre de álcool e cebola em pó umas meias mais claras e que estavam muito encardidas desencarde totalmente? Não, mas ajuda bastante nesse momento eu já dei banho no Biádio e na Pandora e sequei um pouquinho no secador mas depois eu costumo, então, fazer isso, levar eles pro quintal e ficar jogando petiscos pra eles correrem pra baixo e pra cima pra fazer uma análise de bobos, né, correndo pra baixo e pra cima pra catar petiscos, porque assim eles se secam melhor porque é meio complicado num dia de muito calor ficar colocando secador em cima deles então, assim, ao natural, é mais fácil eles se secarem mas confesso que estava um pouco preocupada com algo que encontrei no Biádio durante o banho descobri que a mariposa não foi embora é que como esse teto tá todo preto de infiltração eu nem tinha dado por ela aí então, eu sei que eu não devia ter tomado banho agora muito menos ter lavado o cabelo por quê? eu dei banho nas crianças, né, na Pandora e no Biádio então, nesse momento, eu devia estar lavando o banheiro, né ou devia lavar o banheiro antes de tomar o meu banho mas o que eu fiz? Só passei um pano lá assim, deu uma limpada mais ou menos tipo, depois eu lavo esse banheiro por quê? porque nessa brincadeira já são duas e meia da tarde eu não mostrei o banho porque eu já mostrei vários banhos neles aqui em todos eles eu já mostrei banho aí o banheiro também é muito apertadinho, sabe, pra ficar gravando fora que assim, eu dou banho neles com a água morna, né olha o protagonista chegando aqui eu dou banho na água morna aí tem o vapor, chuveiro pode espirrar alguma água no telefone esse ano eu já tive problema de perda de telefone, né já foi uma novela que eu, inclusive, já contei aqui, né essa novela então, evitar, né futuros problemas peraí, Francaf, que eu estou penteando meu cabelo então, é por isso que eu não gravei mas o banho deles, não é assim, jogar uma aguinha, passar um shampoozinho, não Pandora e Biagio são os mais sujos então assim, são cinco, seis, sete, oito lavagens porque às vezes, na primeira lavagem, nem espuma faz para, Francaf, fica, calma nem espuma faz então, tem que ficar lavando então, assim, demora muito tempo depois ir lá fora com eles eu passo um secador, assim, superficial porque está muito quente, sabe, hoje para ficar passando secador neles então, passei muito superficial e depois fui lá fora com eles, né fiquei jogando coisa lá para eles comerem para eles ficarem correndo para poder ir secando, né correndo de um lado para o outro e ao mesmo tempo, também sendo duas e meia da tarde estou com fome eu ainda não almocei e aí, eu fui fazendo comida enquanto estava tendo no banho coloquei o negócio na panela de pressão, sabe e a barriga está roncando não sei se deu para ouvir aí bem na paz e aí, agora eu vou esperar só dar, tipo assim umas quinze para as três porque o horário deles de comer é as três horas, né mas, assim, as quinze para as três já está feito, já vou dar comida a eles porque aí eu dou comida a eles e já fico tranquila podendo eu mesma comer sem ninguém ficar me interrompendo bem, eu vou passar um pouquinho de óleo agora de coco no cabelo, mas pouca coisa só por causa do do freeze mesmo desculpe a luz ruim mas é porque o telefone está carregando e aí não dá para eu levar para eu parar de carregar para levar o carregador para um lugar com mais luz, sabe mas, voltando ao assunto de ontem ontem eu estava falando da simbologia da mariposa de aparecer mariposa dentro de casa as pessoas no Brasil as pessoas mais antigas dizem que quando aparece mariposa dentro de casa significa que vem anunciar a morte morte de um dos moradores eu ainda falei da da outra simbologia da morte às vezes não quer dizer morte física mas morte de algum ciclo de alguma fase da vida e tal significa metamorfose mudança transformação transmutação essas coisas assim mas eu sempre tento ver as coisas assim pelo lado positivo, né se tomara que seja isso tomara só que por outro lado quem é mãe é mãe, né eu fico muito preocupada com os meus cachorros, sabe nossa, meu coração já fica assim saindo pela boca com medo de acontecer alguma coisa com eles eu não quero falar uma coisa muito idiota, sabe eu sei que não se pode comparar quem é mãe de um ser humano e quem é mãe de um cachorro são coisas assim completamente diferentes, sabe e é claro que se eu tivesse um filho humano há coisas que eu nunca vou passar com cachorro, sabe tipo meu cachorro não não vai sofrer bullying na escola não vai chegar em casa dizendo que alguém de trás puxou o cabelo ai puxou meu cabelo mãe não vai me decepcionar com notas baixas sabe não vai roubar coisas de casa pra poder comprar drogas não vai também me alegrar talvez com um diploma universitário não vou conhecer assim ver como tinha ele apaixonado aquele montão de coisas com o ser humano né processo do ser humano que eu nunca vou viver com meu cachorro no dia das mães eles vão chegar com um desenhozinho pra mim com a minha foto lá que desenho estranho eu te amo mamãe sabe mas há muitas outras coisas são relativas à maternidade de cachorro né pra mim só falar você trata eles igual seres humanos pra mim eles são seres humanos porém por que que eu acho que eles são seres humanos por causa do sentimento deles bicho se eu sair Biade Pandora fica lá no portão pode ser na chuva sabe fica lá me esperando até eu chegar se eu tenho que sair tem que passar a noite fora tem que ir pra um hospital alguma coisa assim quando eu volto a cabecinha deles tá assim ó se você senta do meu lado assim fica a cabecinha assim mostrando que não dormiram um segundo enquanto a mamãe não chegava sabe se eu sair dez vezes e voltar dez vezes a cada vez que eu vou e a cada vez que eu volto eles fazem uma festa pra mim sabe tipo eles ficam realmente felizes com a minha chegada e é de verdade sabe como se eles ansiassem pela minha chegada então assim cara é muito amor muito muito amor e são oito anos de convivência né então é é um amor assim muito grande por isso que eu acho que eles são seres humanos por causa do amor que a gente vê sabe e um amor assim incondicional sabe no dia que eu tomei bolada eles continuam me amando se eu tenho dinheiro se eu não tenho dinheiro se eu tô bonita se eu tô feia eles continuam me amando de qualquer jeito sabe então por isso que eu acho que eles são até melhores que os humanos em certos aspectos né mas assim se eu tivesse um um filho humano numa hora de uma doença por exemplo eu teria onde levar eu iria pra um posto médico sabe ele teria socorro o cachorro você não tem essa opção gratuita sabe e bicho se precisar de uma cirurgia de uma internação de uma coisa mais grave sei lá dois meses de internação de cachorro pode ser mais do que eu ganho no ano inteiro sabe é muita grana então você se vê assim eu tô sempre com medo sabe de acontecer alguma coisa com eles assim que eu não posso apagar não tem uma ambulância pra vir buscar o cachorro sabe você ainda tem que pegar ver se você consegue aqueles táxis que aceitam um cachorro e tal ou conversar com a pessoa antes falar que vai pra cachorro não pode entrar não posso entrar dentro de um ônibus sabe com cachorro se eu precisar de fazer alguma coisa gente se eu tivesse um filho humano eu tinha várias pessoas pessoas a quem eu pudesse falar fica com minha filha com meu filho aí um pouquinho porque eu tenho que ir ali no médico tem que não sei que eu não posso levar você fica pra mim várias pessoas fariam isso pra mim eu poderia pagar facilmente alguém pra fazer isso pra mim mas quando você tem um cachorro às vezes não tem quem fique com ele pra você é eu tenho que fazer vários serviços em casa e às vezes são coisas cortantes são coisas né que eles não podem estar perto de mim eu tenho que estar sempre tendo uma uma logística sabe pra não pra eu conseguir fazer as coisas porque acaba sendo tudo muito sozinha porque você não tem quem faça nem as coisas né pra pra você e tal você fica cara muito limitado onde eu tive que ir no médio eu não lembro o que foi sabe eu sei que era uma coisa que eu não podia faltar de jeito nenhum só que eu também não podia deixar minha cachorra sozinha não sei se ela tava doente não sei se foi logo depois da castração não sei eu sei que ela não podia ficar sozinha e eu também não podia deixar de ir no tal posto médico eu sei que eu cheguei com a cachorra no colo assim feito um neném e todo mundo ficou olhando pra mim como se eu fosse retardada sabe tipo mulher doida essa tá com cachorro aí porque ela trouxe cachorro aqui é porque eu não tinha com quem deixar e eu não podia deixar ela sozinha não sei se tava com algum curativo que eu tava com medo dela arrancar e que se arrancasse poderia dar infecção é alguma coisa assim foi há muitos anos atrás eu só sei todo mundo ficou olhando pra mim como se eu fosse uma retardada e eu só tava querendo evitar né de acontecer alguma coisa com a cachorra e não podia não lembro eu sei que eu não podia faltar nesse negócio não podia mesmo e é assim tem esse montão de limitação peraí que chegou uma mensagem aqui que eu tô esperando muito de um amigo meu quanto ao Biad conforme podem ver ele tá o dia todo assim alegre pulando contente carinhoso como sempre ele está absolutamente normal como todos os dias mas eu não sei se influenciada pela questão da mariposa não sei se coração de mãe não sei lá que na verdade eu tô sempre aflita com meus cachorros porque como são seis sempre tem um ou outro que vai dar alguma coisa algum probleminha né algum machucado que talvez eu não vou não vou ver sabe mas sei lá escorrer em algum lugar acabaram se machucando e tem muito pelo então às vezes eu não vou ver se bem que eu mexo neles todos os dias mas aquela coisa mesmo estando com eles 24 horas por dia há coisas que às vezes eu não vou ver que vai me passar desapercebido e durante o banho no Biádio eu notei nele assim um caroço meio perto da parte do anos dele e e assim é fiquei já logo fiquei bastante tensa bastante preocupada com a questão bom só o veterinário que vai poder me dizer o que que é eu andei pesquisando na internet aí tem pode ser glândulas adanais inflamadas pode ser também é uma hérnia perineal é canina e assim eu na verdade eu tô com medo de que seja qualquer coisa pode ser tumor também sabe e eu tô com muito medo disso tudo é e porque eu já perdi outros cachorros e são coisas que eu até hoje não me recuperei e já apesar de já ter um tempo que eu não perco cachorro nenhum e das coisas dessas possibilidades das coisas que eu pesquisei por exemplo uma delas diz que a única solução seria cirurgia mas que mesmo assim só não é todo cirurgião que faz só aquele cirurgião muito 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 especializado e que mesmo assim parece que tem algumas reservas em fazer a cirurgia em cachorro idoso eu não sei qual a idade certa que o Biadio tem porque ele tá comigo deve ter assim por volta de uns oito anos porque todos ele foi o último a ser adotado os outros cachorros tem assim perto de uns nove anos então ele deve ter perto de uns oito anos só que quando eu tirei ele da rua ele foi ele foi abandonado ele morava numa casa o pessoal foi embora e largou o cachorro na rua e eu peguei ele todo machucado cheio de berne bicheira carrapicho um montão de coisa e quando eu peguei ele já era grande ele já era exatamente igual ele é agora sabe ele já era um cachorro assim né adulto então eu não faço ideia de quantos anos que ele tem e aí nas informações que eu vi assim pela internet já falo assim é cachorro idoso a partir de sete anos assim eu sei que ele tem mais de oito mas eu não sei quantos anos exatamente ele tem eu não faço ideia e aí falando que a cirurgia é muito muito arriscada e que mesmo assim pode voltar dar o negócio ai gente não quero nem pensar nisso sabe e aí tipo assim só mesmo o psicólogo o veterinário que vai poder falar psicólogo quem está precisando sou eu como eu moro numa cidade pequena agora sendo fim de semana muito possivelmente só segunda-feira que eu devo conseguir ver um veterinário e aí tem a questão do custo também cara se eu tivesse um milhão de reais hoje eu não me importava de ficar pobre sabe de voltar a ser pobre e dar um milhão de reais inteiro inteiro sabe pra salvar meu cachorro pra fazer algo pro meu cachorro só que a questão é essa é tudo muito muito caro sabe e o receio de falarem assim não vale a pena porque o cachorro já é idoso já vai morrer você vai gastar dinheiro mas se eu tivesse cara não importa e Deus sabe sabe que eu sempre meu dinheiro meu primeiro dinheiro que eu recebo tudo que eu ganho primeiro da ração dele sabe eu não importo assim e eu não tô falando isso da boca pra fora até porque já aconteceu sabe tipo eu ter que pagar uma conta de luz mas a ração é primeiro então primeiro vai pra pra ração depois se me cortar a luz dane-se eu mas primeiro o primeiro dinheiro que entra é sempre da ração a prioridade é sempre é o número um aqui até antes da minha própria comida é ter dinheiro pra ração deles então assim eu não me importo mas o problema também é quando você não tem e quando você fala assim muita gente fala assim ai mas por que você não procura uma ONG por que você não procura não sei quem gente vão ver como é que estão os canis lotados as ONGs estão desesperadas sempre precisando de ajuda também sabe então assim não é tão simples assim o quanto as pessoas pensam eu assim tô há oito anos com esses cachorros não é com a facilidade que as pessoas imaginam porque geralmente as pessoas que mais podem são as que não fazem sabe então sobra pra gente que que ama né esses bichinhos eu não sei porque que hoje eles estão tão quietinhos não sei não é se a criança estiver fazendo bagunça a mamãe reclama se a criança estiver quietinha a mamãe reclama que minha mãe acha que a mamãe tá doente que a criança tá doente pra ficar quietinha demais pra ficar com comportamento demais né mamãe e mamãe não sabe o que ela quer dessa vida não vai tomar ai meu deus do céu vou pegar água pra vocês ó não pisa aqui água tá ali meu deus do céu ó a avó vai escovar a criança ai gente ai meu deus do céu quer escovar também ó escovar 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 vem aqui 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 oh meu deus do céu ó você não quer escovar ó pra ficar bonito tem que escovar criança tem que escovar ai mata ai mata rauri ô mérida ô mérida você tá arrumando com estafete garota que fogo na bunda ai 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 pronto mata rauri escovar ai mata para mata para mata para mata ai ai eu quero um tostói aqui eu quero um tostói aqui ó esse tostói é muito bonito não é vovó mostra que você é muito lindo que você tem até uma barriguinha eu tenho vovó eu tenho sim vovó eu tenho vovó eu gosto muito bonito vai 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 vem aqui mérida cadê mérida a hora das crianças brincarem e de dar uma escovadinha tá arrumando aí com o meu bichinho de pelúcia hein mérida você tá coçando eu vou mostrar um negócio aqui a merylin aqui na orelhinha dela ó isso aqui é um machucadinho possivelmente brigou com o irmão em alguma hora que eu nem vi né bom nesse momento eu saí com o Biad pra passear a gente foi lá na casa da avó dele né minha mãe e a ideia era ver se ele conseguia defecar mas ele não defecou em momento algum o que é preocupante porque sempre quando eu saio com qualquer cachorro pelo menos uma vez ele vai fazer cocô na rua xixi ele fez bastante a cada meio metro praticamente ele fazia xixi só que assim levantava a perninha fazia xixi uma gotinha só uma, duas gotinhas de xixi e continuava só que assim ele tá normal sabe enquanto eu tô narrando ele tá ali fora latindo ele tá normal latindo pulando cantando dançando sabe tudo normal me dando muito carinho me dando muito amor e tal só que ele tá com esse caroço que eu não sei se nesse vídeo dá pra ver é assim bem acima dá pra ver um certo volume assim acima do rabo dele é um caroço que começa é embaixo dos lados assim do lado do ânus e que vai subindo fazendo esse caroço como eu disse só o veterinário pode me dizer o que é eu tô torcendo pra que não seja nenhuma coisa grave não seja o que eu falei né a inflamação das glândulas adanais ou uma hernia perineal ou um tumor que é a pior hipótese né porque é muito difícil quererem fazer cirurgia num cachorro que já é considerado idoso e ainda por cima é caríssimo é extremamente caro então assim é uma situação pra mim assim bastante dramática mas eu tô torcendo pra que não seja nada disso que talvez foi só uma ele sentou em cima de um formigueiro e a formiga picou ali ou então foi uma abelha que picou nele e deixou ele inchado aqui em casa tem abelha né vem abelha aqui porque eu tenho plantas e tal então eu tô torcendo pra isso pode ser que nos próximos dias eu não comente tanto da situação porque assim agora eu tenho que esperar né pra poder na segunda-feira procurar o veterinário mas assim tá na mão de Deus a única coisa que eu sei é que os meus cachorros nesses anos todos que tiveram comigo foram cachorros muito felizes isso com certeza absoluta então até a próxima até o próximo vlog